Vai alguém lá, por favor? Vai um dos meninos lá. Olha só a linda. Louco, gente. Que isso? Meu Deus. Cara, não para. Vai lá, João. Vai lá. Vai lá ver o que quer. Meu Deus do céu. Ô, esses amigos de vocês também, hein? Pô, tem mais amigos? Ô, louco. Fala, irmão. Beleza? Sou amigo do João e da Bia? Ah, meu... Pô, o porteiro abriu a porta. Me fudeu. Isso aí acabou comigo. Me lascou. Fudeu. Ele ia abrir a porta. Isso aí me matou. Me fudeu. Foi a melhor cena que eu vi de todos os episódios da história do porteiro abrindo a porta. Só falta aí falar. Ô, você que é o porteiro daqui? Beleza, tudo bem? Você veio visitar quem? Pô, isso aí ia fazer o meu dia feliz. Mas não aconteceu. O que é o moleque que está acontecendo? Ha, ha, ha. Olha! Ó, rapaziada! O que está acontecendo? Brota, brota! Ué, Vitor! O que você está fazendo aqui, cara? Você é louco? Calma, pera, pera, pera. Eu vou chamar o meu namorado agora. Véio! Ô, amor, desce aí, cara. Pera aí, eu tô maluco? Ou o Nathan e o Pablo estão indo cobrar o namorado da Bia? Desce aí. Ué, o que você tá fazendo aqui, Vitor? Cara, esse é o meu ex. Ele é o cara que botou na mão? Olha a altura do João do lado dele, tropa. Eu vou até ter que mudar a câmera, que não tá aparecendo a cara do João. Olha a diferença de altura dos dois. Vai botar o João pra mamar? Pô, por que caralhos tu tem essa mentalidade de merda, ô seu inútil? Vitor? Vitor? Ô, Vitor, fala, é verdade, cara. Ah, meu irmão, sabe qual é o problema, Bia? Você acredita no que a Bruna fala, no que o irmão fala? Esse que é o problema, é que só que ele entende. Ah, você é o céu. Ah, ele tá no degrau de baixo, tropa. Mas mesmo assim é menor, né? Ô, João. Você adulterou o computador. Ô, gente, ô, cara, ele é duteiro o combustível, ele poderia ter acabado com a Porsche. Ele estragou a Porsche do seu irmão. É, por isso que a Porsche veio rebocadão, que é por causa dele. Ah, viu, viu, então, João. Ô, Bruna. É mesmo? Por que eu falo na minha vida? Ai, gente, tá bom. Ô, Vitor, sai daqui. Ih, caralho! Peraí, 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 calma. Calma, eu quero saber qual foi o lance da mensagem. Você falou que eu sabotei teu carro. Você sabotou, mãe. Você sabotou o quê? Cara, isso é muito pesado. Por que esse negócio de sabotagem foi uma trollagem, João? Uma brincadeira. Nossa! Fudeu o carro do João a custo zero, tropa? E é sacanagem, hein? E a segurança do condomínio? Como esse cara tá entrando no condomínio assim? Pô, aí é foda, hein? Pô, mas eu gostei da brincadeira dele. Achei suave. Gostei. Pô, eles brincam com todo mundo porque o Max não pode brincar também, não é não, tropa? Pô, tem que ser justo, né, tropa? Ai, Vitor, tá bom, tá bom. Tchau, vai, vai, vai. Tchau, Max. Vaza. Vaza, Max. Vaza. Vaza, Max. Vaza, Max. Ah, meu Deus, cara. Cara louco, mano. O Gabriel já falou, vou tacar meu jato branco nele. Já prepara, que vai dar merda. Vai dar merda. Da onde? Como que ele conseguiu entrar aqui? Como que ele entrou? Ele tava com aquela companhia que ele vai falar. Eu queria conversar com a Bia e com o João, que eles falaram que são... Ah, só precisa ser você também, né, João Arthur? Pô, meu Deus. Poderia ver o nosso react de você colocando a MSC da Elina Ero? Pô, mas é sacanagem. Como que você deixa o cara entrar? Você nunca nem viu o cara aqui. O João Arthur deixou o cara entrar. O Bia, o Bia, ele falou para o Bia, ele não é o cara que entrou na sua casa? Ele é o cara que entrou na minha casa. Mandou 500, mandou 5 reais. Pô, ah, 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 vocês estão me fodendo pra mim. Opa, do Gabi, da Ré, no Kibe, mas o Kibe é o Natan Kaká. Filho da puta. Cusão. Esse cara é louco, né? Sei de Fimozento, demorou, vou ver. Mas como assim vocês vão zoar ele, véi? Vocês estão doidos. Que isso, véi? Ué, mas cadê? Mas como assim? Que que vocês estão fazendo, cara? Fudeu, Zanella pegou a pistola. Por que? Aproveitando que a gente tem mais um participante VIP. Quê? Vocês vão jogar água no cara? Abra essa porta aí pra mim. Não, porque assim, o problema é esse. Agora sai, Ué, se você não entrou. Mano, só amigo. Ah, entendi. Ah, você é a prefeitura. Ah, tá chegando o segurança do João. Quem é o segurança? Ah, quem é o segurança? Puta, me fudeu! Essa aí me fudeu. Olha quem é o segurança, tropa. Lá, lá. Tá chegando o segurança do João. Lascou. Ah, me fudeu. Fudeu. Não, mas se mexer na porta dele que eu vim comer. Pô, ô Max. Você vai deixar o cara de rato te zombar, viado? Pô, dá logo um chute no rato. Enchendo a porra do saco. Tá enchendo o meu saco. O teu saco. O nosso saco, Max. Vai deixar? Você vai ver a brincadeira do que a gente vai fazer. Rapaziada. Tropa do Doritos encheu o balde de água. Agora fudeu, tropa. Olha a cara do porteiro de quem vai se vingar de todo mundo. Agora lascou. Agora lascou. O Nathan ficou por último, né? Padrãozinho. Vai vir com tudo depois. Esse aqui era uma surpresa, tropa. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos sair, mexer com o João. Não, o cara invadiu a casa. Cara, ele invadiu a casa. Eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Cara, eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Ô, ele... Calma, calma, calma. Peraí, 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 peraí. Que senão ele vai escutar. Ele tá ali. Ô, ô, tropa. Eu vou ter que falar pra vocês. Porque tem um cara chamado FXris. O Ferris. Ele tá spamando desde a hora que começou esse vídeo. Que o Tunico vai ser a bola surpresa. Pô, eu tive que falar. Só pra esse idiota parar de spamar igual um retardado. Que ele vai ser a bola surpresa. Pô, tu tá enchendo o saco. Tu não percebeu? Tá enchendo o saco. Desde a hora que o vídeo começou. Finalmente eu li a tua mensagem. Ali fora tentando sair. O Zanella vai abrir pra ele. Na hora que ele sair, vocês começam a bombardear ele. Eu vou dar um grito. Quando eu dou um grito. É. Vocês saem correndo, tá? Beleza? Ô, Zanella. Ó, ó. Pra você. Carme... Ô, na verdade, não sei se seria bom você ir com arma. Senão ele pode se tocar. Alguém leva a arma pros Zanella. Bora, 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 bora. Vitor, eu espero que você nunca mais apareça aqui. Beleza, Bia. Eu só queria conversar, só queria brincar. A câmera não foca, gente bonita? Que isso, tropa? Tromagem. Brincadeira. Vai, bora, rapaziada. Bora, 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 bora. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tiago, gatinho. Tô medo, gatinho. Tiago! Pô, nós recusou ver ouvido o João Caetano em 360p pra esperar lançar uma versão nova pra assistir assim? Boa, 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 boa. Vai, isso mesmo, isso mesmo. Aparece aqui de novo, Vitor. Vitor, ninguém gosta de você. Caralho. Caralho. Oh, viado. Que tchau, Bia, o quê? Ele foi embora. Ah, que bom, pelo menos. Nossa, amor, até que enfim, cara. Porque, tipo, se eu ficar ali batendo um pouco com esse cara, eu vou ficar... É pior. Ainda imagina a molecada vendo isso, tudo. Mas tem que deixar ele entrar aqui. Meu, eu não sei. Ah, foi o João Adur. Quem é João Adur, viado? Puta nome de porteiro do caralho. Mano, João Adur também, né? Ah, o porteiro. O João Adur. Entendi, João Adur. Qualquer pessoa passa a perna nele, meu. Muito bobo. Mas, não, eles tacaram água nele. Tacaram água, tacaram um monte de coisa. Não, tudo vira festa, né? No final, foi super legal pra eles. Cara, vocês são segurança mesmo, viu? Se ele vier mais uma vez na próxima, é de orçada. Nossa, mas... Agora ele já sabe. Ah, o cara é louco, meu. Ele é louco, não adianta. É. Ele é assustado, esse cara. Ah, mas é isso, galera. Obrigada, hein. Obrigada. Vocês ajudaram demais. E é isso. Foi louco, hein, tropa? Curti. Dá uma nota pra vocês.